Pensando até que é o fim, aleluia Mas Jesus queimou na história, já declarou tua vitória Só que eu quis ser feliz, aleluia O grande quando chora o Senhor responde O amor só tem de exercer o ponte E quando ele chora o Senhor aprende Glória, aleluia Jesus Glória a Deus Ele foi do Daniel, a palavra do Deus Nada lhe aconteceu Porque Deus ouviu a oração E mesmo quando adorava Foi o filho da mamãe E o Senhor atendeu Ele é dele nesta tarde Aleluia Atendeu a Josué Mandorou, o sol parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Este Deus se faz presente E o brilho da gente É um beijo e namorou É tão bom, é pra gente É um beijo e namorou Amor e é o nome de Jesus O nome dele é a poder e a santa Amor e é o amor Amor e é o amor